O marco civil da internet, o governo não irá intervir na internet, o governo não irá censurar, o governo não irá monitorar, o governo não irá interferir na vida do usuário na internet. O marco civil é a chamada constituição da internet, lá estão previstos os direitos e garantias dos usuários da internet. Trata-se de um projeto construído a partir de um amplo processo de participação social. Foram dois anos de intensos debates por meio da internet, onde todos os internautas puderam mandar suas contribuições críticas e sugestões para a construção daquela que será a constituição da internet no Brasil. A neutralidade da rede é extremamente importante para o usuário da internet. Com a garantia da neutralidade, eu impeço que um provedor de serviços na internet priorize um blog, um site, em detrimento de outros. Então, o cidadão que está em casa e quer montar aquele blog para compartilhar músicas, para promover debates, para trocar ideias, ele terá o mesmo tratamento do que a grande empresa que tem um site na internet. Então, a neutralidade, ela garante isso, ela impede esse tratamento diferenciado, que se acontecesse, ela simplesmente acabaria com a internet, porque ela permitiria que somente aqueles que têm grande poder econômico possam propagar suas ideias, possam criar espaços de debate. O marco civil da internet prevê plena proteção dos dados dos usuários da internet no Brasil, ainda que aqueles que coletam esses dados não tenham sede no Brasil. Creio que esse é um grande avanço do marco civil da internet e certamente terá uma repercussão muito positiva em todo o mundo. Os cidadãos de outros países irão reivindicar proteção semelhante perante os seus governos, tendo como referência a lei brasileira. Daí a grande importância do Brasil ser pioneiro na aprovação da sua constituição da internet.